O meu desejo O que preciso Meu coração Anseia por Ti O meu desejo O que preciso Meu coração Vem dançar comigo Meu amor O meu desejo O que preciso Meu coração Vem dançar comigo Meu amor Pois Tu És tudo O que quero Pois Tu És tudo O que quero Tudo o que eu preciso És tudo És tudo Pra mim Tu És tudo Pra mim Tudo O que eu quero Tudo O que eu preciso És tudo Pra mim Tudo Pra mim Detirei În Um Vem 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 Só o Teu amor me satisfaz Não há nada que se compara a Ti, Senhor Eu nasci pra Te amar E mesmo que eu tente fugir Seu amor me traz de volta Ele sempre me encontra Ele sempre me encontra E me atrai com cordas de amor Não há outro lugar onde eu queira estar Só no Seu amor Só no Seu amor E não há outro lugar onde eu queira ficar Só no Seu amor E não há outro lugar onde eu queira ficar Só no Seu amor E não há outro lugar onde eu queira ficar Só no Seu amor Só no Seu amor O meu coração se completa E não há outro lugar onde eu queira estar Só no Seu amor E não há outro lugar onde eu queira estar Só no Seu amor Só no Seu amor E não há outro lugar onde eu queira estar Só no Seu amor Só no Seu amor E não há outro lugar onde eu queira estar Só no Seu amor Só no Seu amor E não há outro lugar onde eu queira estar Só no Seu amor Só no Seu amor O nosso sonho não é ter mais Betanhas Nosso sonho é ter mais famílias adotivas O resposta não é a igreja abrir mais abrigos A gente sempre vai precisar Mas a resposta é a igreja ser famílias adotivas